Cristo, meu Mestre e meu Senhor Eu te adoro por fé com fervor Rogo que guardes meu coração Vem protegê-lo com tua unção E defendê-lo, ó meu guardião Mestre divino, sempre senti Meu coração dependente de ti Bom fundamento, dá-lhe Senhor Dá-lhe firmeza, virtude, valor e fortaleza Ó meu protetor Vale profundo, cheio de mal É este mundo, ó Rei divinal Só tua força pode manter Santo e puro na graça, meu ser Sempre seguro Com fé e poder Mestre piedoso Com tua mão Faz-se perfeito O meu coração Santo ardoroso Em te servir Sempre voltado Aos bens do porvir Mestre amado Desejo te ouvir Desejo te ouvir Mestre amado De Deus tu és eleita Igreja de Jesus O teu divino O teu divino Mestre A glória te conduz Prepara-te Pois dele Pois breve voltará A glória que te espera Já preparada está Com celestiais adornos Com celestiais adornos E do divino E do divino Amor De letais de Cristo Que vida te dou A fim de resgatar-te Seu sangue Seu sangue Derramou É grande Tua glória Igreja de Jesus Consagra-te Consagra-te A ele Andando em sua luz Em breve No seu reino Gloriosa Entrarás E a face E do esposo O céu Contemplarás Contemplarás Aleluia Faz-nos ouvir Tua voz gloriosa Ó nosso mestre fiel Redentor A Tua igreja dileta, esposa Sente por Ti inefável amor Ó caro Salvador, a Tua voz de amor Nos guia para o céu, glorioso lar Pela palavra vem nos consolar Ó Jesus Cristo, celeste Esposo Vem conduzir-nos por Teu grande amor Já antevemos, ó Rei majestoso A glória eterna do Teu esplendor Ó caro Salvador, a Tua voz de amor Nos guia para o céu, glorioso lar Pela palavra vem nos consolar A Tua igreja está se adornando Para encontrar-se contigo, ó Jesus Com santas vestes está aguardando Ver Tua face no reino de luz Ó caro Salvador, a Tua voz de amor Nos guia para o céu, glorioso lar Pela palavra vem nos consolar Nossos olhos para os céus Ó Deus, nós elevamos Nossos olhos para os céus Confiamos em Teu amor A nossa voz aos céus Ouve a nossa oração Desde a Tua habitação Tua bênção, Teu perdão Mando, ó Deus, piedoso Mando, ó Deus, piedoso Refrigério celestial E bálsamo precioso É sentir-te em nosso céu É sentir-te em nosso céu Pai Santo, glorioso Ouve a nossa oração Ouve a nossa oração Desde a Tua habitação Tua bênção, Teu perdão Mando, ó Deus, piedoso Mando, ó Deus, piedoso No Teu trono, ó Senhor Recebe nesta hora A humilde oração Do povo que Te adora Ouve a nossa oração Desde a Tua habitação Desde a Tua habitação Tua bênção, Teu perdão Mando, ó Deus, piedoso Mando, ó Deus, piedoso Mando, ó Deus, piedoso Mando, ó Deus, piedoso Sábio e prudente Sábio e prudente Será o varão Que a casa na rocha erguei Sempre terá eficaz proteção Pois nada a pode abater A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus Quem sobre areia quiser construir Em vão trabalhado terá Pois sua casa virá cair Em falso alicerce estará A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal O fundamento eternal É Cristo, Filho de Deus É Cristo, Filho de Deus É Cristo, Filho de Deus De quem busca o reino dos céus É Cristo, Filho de Deus Ao Cordeiro Imaculado Jesus Cristo, Filho de Deus Jesus Cristo, Filho de Deus Esplendor Seguiremos Seguiremos A Jesus Cristo Com inteira Confiança Temos viva esperança Temos viva esperança Temos viva esperança De chegar ao lar de amor De chegar ao lar de amor Dirigidos, amparados Pelo sábio Pelo sábio condutor Só a Cristo Daremos glória E louvores Em eterno Pois livrou-nos Do inferno Do pecado Do pecado E do mal Para dar-nos A herança No seu lar celestial Glória ao justo Fiel Cordeiro Glória ao justo Puro santo Puro santo Verdadeiro Pela morte Pela morte No madeiro Nos reconciliou Com Deus Deus Os talentos Jesus Nos tem dado Dois celestes De grande valor Nós devemos Com todo cuidado Grandia Grandiai Servindo ao Senhor Grandiai 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 Os talentos Sobre o muito O Senhor Senhor Os Senhor O Senhor Nos explorar Vigiai E estais sempre atentos, eis que Ele a porta está. Se em tudo nós formos prudentes, se fiéis o Senhor nos tachar. Herdaremos Seus bens permanentes, no repouso da glória sem par. Grandiai, grandiai os talentos, sobre o mundo o Senhor o explorar. Vigiai, estais sempre atentos, eis que Ele a porta está. Dirigentes, obreiros sejamos, pois os frutos Jesus vai pedir. Os talentos jamais escondamos, se quisermos a glória fluir. Grandiai, grandiai os talentos, sobre o mundo o Senhor o explorar. Vigiai, estais sempre atentos, eis que Ele a porta está. Nesta terrena vida, ó justo redentor. São grandes os combates aos Teus fiéis, Senhor. Oh, vem sim, vem nos alegrar, Senhor. És nossa esperança e nosso defensor. No mundo há vaidade, muita tristeza e dor. Mas Teus remidos sentem a Tua paz e amor. Oh, vem sim, vem nos alegrar, Senhor. Eis nossa esperança e nosso defensor. Do céu te esperamos, glórioso eterno Rei. Tu és veraz, pastor, e nós somos Tua, Rei. Oh, vem sim, vem nos alegrar, Senhor. És nossa esperança e nosso defensor. Nós somos Tua, Rei, que Deus também vai te lidar, Senhor. Vossa é a senda que conduz por fé a Deus, não há nada que me prenda, nem detenha os passos meus. Que prazer é viver com o meu bom Jesus, na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz. Júbiloso eu persigo para a glória eternal, sei que Cristo está comigo protegendo-me do mal. Que prazer é viver com o meu bom Jesus, na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz. Jesus Cristo me consola quando estou em aflição. Seu Espírito controla minha mente e coração. Que prazer é viver com o meu bom Jesus, na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz. Deus Deus Vitoriosos Vitoriosos em Cristo Ele em breve dos céus vai voltar Mandará recolher seus remidos Para a glória a eternos levar Certamente exaltado será Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial Herdará a riqueza eternal Prossegui rejeitando o pecado Pois ireis encontrar o Senhor Para vós Ele tem preparado Um lugar no Seu reino de amor Certamente exaltado será Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial Herdará a riqueza eternal Prossegui nesta fé gloriosa O inimigo de vós fugirá Vigiai na oração do cuidado E convosco Jesus estará Certamente exaltado será Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial Herdará a riqueza eternal Oh igreja de Deus resplandece E alegra-te de coração Espalhando a semente celeste Anunciando a veraz salvação Tu és a igreja de Jesus Cristo Tu és a igreja de Jesus Cristo Cordeiro Que tem o Seu trono nos céus Ele o justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas de Deus És igreja formosa e amada Por Cristo teu salvador Que te quer sempre mais Adornada de justiça e sublime amor Tu és a igreja de Jesus Cristo Cordeiro Que tem o Seu trono nos céus Ele o justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas de Deus A gloriosa e celeste cidade Irás com Jesus Salvador Lá a paz, grande amor, santidade La a paz, grande amor, santidade Lá verás o fiel Criador Tu és a igreja de Jesus Cristo Cordeiro Que tem o seu trono nos céus Ele o justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas de Deus Sempre em Jesus confiarei Sua palavra honrarei Por sua morte atroz na cruz Me concedeu eterna luz Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo, o infiel Cristo Jesus, o Emmanuel Os bons conselhos de Jesus São para mim divina luz Eles me trazem retidão E divinal consolação Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo, o infiel Cristo Jesus, o Emmanuel Eu vou avante com valor Sigo por fé o meu Senhor No céu um dia, o verei Igual a Ele, então serei Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo, o infiel Cristo Jesus, o Emmanuel Cristo Jesus, o Emmanuel Oh amados, venceremos Este mundo enganador Cristo Jesus, o Emmanuel Pela fé nós lutaremos Confiando no Senhor Confiemos em Deus Ele é o nosso Pai Ele ouve os seus E ao céu levá-los Vai Deus, seu imenso amor Nos protege o Senhor Oremos com fervor Oremos com fervor Ao grande Deus formador Do seu trono glorioso Nos contemplar o Senhor Nos contemplar o Senhor Nos contemplar o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Nos contemplar o Senhor Nos conserva em amor Nos conserva em amor Confiemos em Deus Ele é o nosso Pai Ele é o nosso Pai Ele ouve os seus E ao céu levá-los Vai Pelo seu imenso amor Nos protege o Senhor Nos protege o Senhor Orremos com fervor Ao grande Deus formador Oremos com fervor Oremos com fervor Ao grande Deus formador Oremos com fervor Oremos com fervor Oremos com fervor Os teus fiéis reunidos Os teus fiéis reunidos Tante a tua presença O Santo Consolador Esperam Esperam Ó Senhor Todos contritos Clamamos Com fé e com reverência Com fé e com reverência Com fé e com reverência Cumpre em nós a promessa De Deus o Criado Manda Manda os teus Dões celestes Pelo Espírito Santo Cobre os fiéis Com o manto Do teu Consolador Os teus fiéis Os teus fiéis reunidos Buscamos teus Dões celestes Clamam com todo fervor Atende Atende Ó Senhor Esperançosos Aguardam Crendo no que Prometeste Fazer com Todos sentimos O teu Consolador Manda Manda os teus Dões celestes Dões celestes Pelo Espírito Santo Cobre os fiéis Como o manto Do teu Consolador Do teu Consolador Os teus fiéis Reunidos Constantemente Clamando Sentem O bom Redentor Celeste Celeste Ao fervor Pacientemente Esperamos Sempre com fé Implorando Vem o Senhor Confirmar-nos Como o Consolador Manda os teus Dões celestes Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Cobre os fiéis Como o manto Do teu Consolador Do teu Consolador Ó alma que choras Com grande amargo Se queres alívio Recorre ao Senhor A Ele Implorando Conforto Achá-las Graça E virtude E Vida Atenas Amigo Amigo Sincero É Cristo Jesus Que Salva o Perdido Ao Céu Conduz Tua Tua voz Levanta Algum Redentor Clama Por Socorro Clama Ao Teu Senhor Ó alma Ó alma Cansada Recorre Ao Senhor Ele Te sustenta E Te dá Vivo Ao Alcinho Do Alto Não Falta Jamais Em Cristo Confia E Não Chores Mais Promessa Excelente Te Fizestes Ó Deus Fiel Cumprimento A Palavra Terá Sentir Teu Espírito Querem Os Teus Teu Povo Clamando Estar Envia Ó Ó Deus Por Amor Teus Dões Pelo Consolador Vem Nos Revestir De Poder Divinal Visita Nos Pai Eternal Ó Vem Despertar Nos Amado Senhor O Espírito Santo Enviado Em Céus Com Fé Aguardamos O Consolador Que Faz Virtuosos Os Teus Envia Ó Deus Por Amor Teus Dões Pelo Consolador Vem Nos Revestir De Poder Divinar Visita Nos Pai Eternal O Teu Santo Espírito Nos Guiará Em Toda Verdade Justiça Amor Por Ele Teu Povo Ensinado Será Teu Dom Aguardamos Senhor Envia Ó Deus Por Amor Teus Dões Pelo Consolador Vem Nos Revestir De Poder Divinal Visita Nos Pai Eternal Oh Senhor Vem Visitar Me E Alentar A Minha Fé Eu Desejo Consagrar Me E Alcançar De Te Mercer Com Espírito Divino Vem Jesus Me Batizar A Os Teus Pés Eu Me Inclino Eu Te rogo Sem cessar Oh Vem Senhor Com Teu Dome Consolar Oh Jesus És Minha Sorte És A Minha Salvação Faz-me Firme Faz-me Forte Pela Tua Santa Unção Com O Espírito Divino Vem Jesus Me Batizar A Aos Teus Pés Eu Me Inclino E Te rogo Sem cessar Oh Vem Senhor Com Teu Dome Consolar E Ao Fim Serei Ditoso Pois Contigo Estarei No Teu Reino Glorioso Face A Face Te Verei Com Espírito Divino Vem Jesus Me Batizar A Aos Teus Pés Eu Me Inclino E Te rogo Sem cessar Oh Vem Senhor Com Com Teu Dome Consolar Que Tual Como Aos Grande é a tormenta e a tribulação Muitos são os combates, grande a tentação Mas Jesus, meu rochedo e fiel guardião É a fortaleza que dá proteção É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor E nele abrigado terei seu vigor Cada dia que passa sinto mais seu amor E a vida celeste do meu Salvador Ao Senhor mais unido eu ao deixo viver E cumprir neste mundo seu glorioso querer Os seus passos seguindo eu irei receber Mais força e coragem Afim de vencer É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor E nele abrigado terei seu vigor Cada dia que passa sinto mais seu amor E a vida celeste do meu Salvador Vou com fé no meu Mestre A tormenta enfrentar Mesmo que fortemente Ela se levantar Com Jesus a vitória Eu irei alcançar Pois suas promessas É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor E nele abrigado terei seu vigor Cada dia que passa sinto mais seu amor E a vida celeste do meu Salvador Manda, ó Senhor do céu Manda, ó Senhor do céu Manda, ó Senhor do céu fogo que destrói o mal fogo santo celestial Manda ... Manda Luz teu poder O poder renovador Pelo Teu imenso amor Vem, Senhor Serar Teu povo Como bom Consolador Vem as bênçãos Derramar E os que dormem Despertar Manda-nos Teu poder E das nossas vidas Faz testemunho eficaz Manda-nos Teu poder Manda-nos O Teu poder O poder renovador Pelo Teu imenso amor Vem, Senhor Selar Teu povo Como bom Consolador Vem, Senhor Vem nos dar as orações Visitando os corações Manda-nos Teu poder Em constante comunhão Esperamos Esperamos Tua unção Manda-nos Teu poder Manda-nos O Teu poder O poder renovador Pelo Teu imenso amor Vem, Senhor Vem, Senhor Selar Teu povo Como bom Consolador Teu espírito Derramar Sobre Teus fiéis, Senhor Que humildes e contritos Buscam o Consolador Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Teu povo fortifica Com o bom Consolador Vem, ó Vem habitar Teu espírito Derrama A promessa Cumpre, ó Deus Enviando Aos Teus Filhos As virtudes Lá dos Céus Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Teu povo Fortifica Com o bom Consolador Vem, ó Vem habitar Teu Espírito derrama, revestindo-nos de amor Dos Teus dons maravilhosos, enriquece-nos Senhor Vem com Teu poder Senhor, Teu povo fortifica Com o bom Consolador, vem ó, vem habitar Não mais oprimidos seremos Na volta do Nosso Senhor A voz esperada ouviremos Ó, vinde-te ir ao Salvador A vida eterna com glória Teremos por Cristo nos céus Completa será a vitória Ao vermos a face de Deus Não mais perseguidos seremos Na volta do Nosso Senhor Deixando este mundo iremos Ao céu, nossa pátria de amor Naquela cidade gloriosa Lugar de eterno esplendor A herança divina preciosa Teremos de Deus Criador A volta de Cristo glória Será com poder e esplendor Devemos estar revestidos De graça, justiça e amor E iremos então, ó, queridos Desfrutar a herança eternal Pois Jesus nos dará a coroa real No ditoso lar celestial É, o que é, o que é, o que é Ó Senhor, na fulgurante luz Dá-me mais do amor Que a glória me conduz Guia-me, guia-me Com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me Todo enganador Guia-me, bom Jesus Guia-me, bom Jesus Descanso eu terei Reche-me, pela luz Que vem de Ti, meu Rei Guia-me, guia-me Guia-me, com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me Todo enganador Guia-me, Salvador Guia-me, Salvador Em amor, em amor Em amor, Teu nome bendirei Guia-me, guia-me Guarda-me, com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me Guarda-me, guarda-me Do mundo enganador O Senhor é meu pastor Nada deixará me faltar Com a Sua mansidão Em verdes pastos Faz-me andar Refrigério, fé e paz Minha alma nele achou Nas veredas celestiais Os meus passos Jesus firmou Se eu tivesse que andar Pelo vale da morte, ó Deus Eu não temeria o mal Porquanto estou nos braços Teus Tua vara, ó Senhor Me conserve em retidão Teu cajado divinal Traz conforto e consolação Uma mesa para mim Ó Senhor, Tu vens preparar Com Teu óleo vens me ungir Fazes meu cálice transbordar A bondade e a mercê Sobre mim contemplarei Nas morradas do meu Deus Para sempre Para sempre E habitarei Para sempre E habitarei Dá-me graça Dá-me graça, Senhor Dá-me graça, Senhor Dá-me graça, Senhor Para sempre Te amar Com imenso e profundo amor Que procede de Ti Glorioso Senhor E me faz Teus conselhos guardar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom salvador Vem com Tuas virtudes sentir O Teu servo que quer Te servir Com divina afeição Quero sempre Te honrar E também ser fiel servidor Esse imenso amor Que de Ti vem, Senhor Me ensina o Teu nome Exaltar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom salvador Vem com Tuas virtudes sentir O Teu servo que quer Te servir Esse elo de amor Sempre me faz lembrar Quanto amaste minha alma, Senhor Quero sempre sentir Cultivar Cultivar esse amor Aguardando com fé Teu voltar Quero amar-te, meu bom salvador Quero amar-te com todo fervor Um grande bem Precioso bem Eu recebi Eu recebi Do Criador Que me chamou E revelou Por compaixão O Redentor O Seu querer Eu compreendi E pecado Eu me senti Eu me senti Meu coração Se quebrantou Todo o meu ser Se transformou Eu sou feliz Bendito a Deus Com salvação Me agraciou Que grande bem Que grande bem Precioso bem Eu sirvo a Deus O formador Que para si Me separou Me separou Remido Sou Do Salvador Do Salvador Purificou Meu coração Me concedeu O Seu perdão Até o fim Até o fim Do meu viver Seu santo amor Anunciarei Com a unção Do Criador De todo mal Me afastarei Me afastarei É grande bem Precioso bem Viver Viver na fé Ter paz com Deus Participar Com os fiéis Dos eternais Tesouros seus Sou muito feliz Pois alcancei Pois alcancei Lugar nos céus Por Cristo Rei A Deus O Pai E a Jesus Exaltarei Com todo amor O galardão Receberei Das santas mãos Do Redentor Julga-me Julga-me Pois amo Tua Lei Confiando Em Ti Jamais Vacilarei Venho Ó Deus Com Teu Falar Minha Alma Sustentar Quero Bem Justiça Sempre Caminhar Teu Espírito Ó Senhor Tudo Pode Investigar Nada Posso Te ocultar Pois Com Teu Divino Olhar Vejo Céus E a Terra Sábio Criador Diante Diante Dos Meus Olhos Teu Favor Está Bem-aventurança Que igual Não há Quero Ó Deus Te agradar O Teu Reino Alcançar Vem Com a Palavra Me Purificar Teu Espírito Ó Senhor Tudo Pode Investigar Nada Posso Te ocultar Pois Com Teu Divino Olhar Vejo Céus E a Terra Sábio Criador Em Caminho Plano Os Meus Pés Estão No Caminho Que Conduz A Salvação Nas Congregações Ó Deus Contarei Os Feitos Teus Pois Tu Cancelaste Os Pecados Meus Teu Espírito Ó Senhor Tudo Pode Investigar Nada Posso Te ocultar Pois Com Teu Divino Olhar Vejo Céus E a Terra Sábio Criador 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 O Senhor é minha luz e minha eterna salvação Nada devo eu temer, pois Ele é meu fiel guardião O Senhor é o meu Deus, nada que recearei Para sempre sentirei a providência do meu grande rei Se vier me circundar todo o exército do mal O Senhor enviará seu grande exército celestial Com o coração em paz, sirvo ao santo Criador Pequenino e fraco sou, mas meu refúgio é Deus, meu Senhor Meu desejo é morar sempre na casa do Senhor Pois assim contemplarei a formosura do meu Criador Ele me esconderá quando vier a tentação Protegido estarei sempre debaixo do seu pavilhão Para o seu mar cheio Com valor marchemos, quem impedirá? Cristo, nossa força, seu poder nos dará Marchemos para o céu, morada do Senhor Olhando bem atentos para o Redentor Marchemos com valor, a pátria celestial Lá desfrutaremos vida eternal Para o céu marchemos, cheios de amor Do amor, do amor, do amor, do amor Do amor de Cristo, nosso condutor Com valor andemos, sempre em união Para a eterno, 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 sempre em união Marchemos para o céu, morada do Senhor Olhando bem atentos para o Redentor Marchemos com valor, a pátria celestial Lá desfrutaremos vida eternal Lá desfrutaremos vida eternal Para o céu marchemos, sem esmurecer Pela fé podemos todo mal vencer Cristo fortalece nosso coração No eterno, o repouso nos dará galardão Marchemos para o céu, morada do Senhor Olhando bem atentos para o Senhor Olhando bem atentos para o Redentor Marchemos com valor, a pátria celestial Lá desfrutaremos vida eternal Música 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 Senhor Jesus, Tu és o meu rochedo Só em Ti desejo sempre confiar Defende-me de todo mal e medo Pois somente Tu me podes ajudar Ó Senhor, vem conduzir-me Pelo Espírito, a pátria eternal Da verdade vem surgir-me E de toda armadura celestial Música 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 Senhor Jesus Senhor Jesus, a Tua mão potente Me fará vencer o mundo enganador Esteja Tua força em mim presente E Te glorificarei, ó meu Senhor Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Vem conduzir-me Pelo Espírito, a pátria eternal Da verdade Da verdade vem surgir-me E de toda armadura celestial Música 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 Senhor Jesus, és minha Esperança Meu refúgio Meu refúgio Meu escudo e defensor Ao coração da firme confiança Para sempre ser fiel e vencedor Ó Senhor Vem conduzir-me Pelo Espírito Pelo Espírito, a pátria eternal Da verdade vem surgir-me E de toda armadura celestial Música 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 Confiarei sempre no Senhor No Seu supli-me e amor Nunca serei confundido Na aflição ou na dor Cristo é bom e clemente Balsamo a toda dor Paz de vital Excelente Vem do Senhor Vem do Senhor Música Em Jesus Cristo Eu tenho Fé Fé só nele esperarei Mesmo estando em angústia Nele eu confiarei Cristo é bom e clemente Balsamo a toda dor Paz de vital Excelente Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Nas minhas provas Confiarei Em Cristo Libertador Vem do Senhor Música Cristo é bom e clemente Cristo é bom e clemente Balsamo a toda dor Balsamo a toda dor Paz de vital e excelente Vem do Senhor 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 Já é Deus sempre eterno Nossa fé só nele se funda Seu amor celestial e paterno Na tribulação nos circunda O astuto tentador Nos livra o Criador E nos protege Nada nós temeremos Pois o invencível nós temos Estará para sempre perdido Quem em si somente confia Mas será lá do céu socorrido Crendo em Jesus Nosso guia O filho do bom Deus É defensor dos teus É rei da glória Dele virtude temos E vitória alcançaremos Jesus A palavra que é nossa vida Deve ser por nós exaltada É também nossa firme guarida Que não pode ser abalada O mal virá tentar Afim de despojar Os resgatados Mas teremos vitória Pois é nosso reino e a glória Pois é nosso reino e a glória Eu me escondo Em ti Senhor eterno Em ti me abrigo Ao meu Salvador Sinto em mim O teu amor superno Vivo seguro Vivo seguro És meu defensor Busco de ti A proteção celeste Quando estou cercado pelo mal Pois tu Jesus És meu amado mestre Cuidas de mim Com um selo divinal Quando aqui estou atribulado Quando está sem paz Meu coração Clamo a ti Meu Redentor amado De ti espero A libertação Amém 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 Quem pode consolar-nos Neste peregrinar Quem pode conduzir-nos Ao nosso eterno lar Quem pode dar-nos mais forças Quem pode nos socorrer Aquele que por piedade Foi na cruz por nós morrer Jesus que sobretudo Recebeu de Deus poder Jesus é o nosso guia Perfeito e fiel Esperemos noite e dia Só em Cristo Emmanuel Por um caminho plano Nos guiará Jesus Ele nos ilumina Com sua eterna luz É Ele quem nos envia Virtude, graça e poder E neste mundo de trevas Nos fará esplandecer Vindando a jornada Sua face iremos ver Jesus é o nosso guia Perfeito e fiel Esperemos noite e dia Só em Cristo Emmanuel O mestre que desceu dos céus Jesus é o nosso guia Jesus o Redentor O Redentor Deixou Exemplo aos santos seus Exemplo de amor Converdo Curvado Curvado Lis lavou os pés E assim se humilhou Com essa obra que Ele fez O amor nos ensinou Amai-vos, disse o Redentor Que teve morte atroz Jesus, por seu divino amor Salvou a todos nós Busquemos o sublime amor Que Deus quer conceder Por nós Jesus, o Salvador Irá interceder Eis que multidão Novo e grande De todas nações e tribos Foi vista nos céus E dava louvor Perante o Salvador Traxavam vestidos brancos Lavados por Jesus Cristo Nas mãos levavam palmas Louvando ao Criador Diziam perante o trono De Deus e do seu Cordeiro Que a Deus o Senhor Fiel Criador Pertence à salvação Prostrados com reverência Honraram ao verdadeiro Ações de graças Davam em santa adoração Com anjos na eterna glória Com anjos na eterna glória As fontes das águas As fontes das águas vilas Jesus guia os seus destinos Com grande regozijo No céu esplandecerão No céu esplandecerão A fiel proteção Do teu manto de amor Segurança me traz Bom Jesus Abrigado estou Tenho força e valor Trilharei tua senda de luz O teu manto de amor Se infestar sobre mim Minha vida te entrego Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Meu destino de luz Vejo ao longe Senhor E jamais olharei para trás Minha crença em ti Guardarei Guardarei redentor Teu poder virtuoso Me faz O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida te entrego Senhor Viver Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Na presença de Deus Criador De valor em valor De valor em valor De valor em valor Quero aqui terminar A carreira A carreira proposta A carreira proposta Por Deus Deus Criador O teu manto de amor O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida Minha vida te entrego Senhor Minha vida te entrego Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Se a nossa vida entregar-nos a Jesus Mal nenhum Mal nenhum devemos Nós temer Nunca pereceu Quem a Jesus se entregou De sincero coração Celestial amor Celestial amor provou Quem sentiu de Deus perdão Juntos caminhentos Firmes e constantes Uma celestial serão Se a nossa vida entregar-nos a Jesus Tudo poderemos suportar Nele confiemos e esperemos pela fé Pois bem perto Ele está Pelo seu imenso amor Pelo seu imenso amor A vitória nos dará A vitória nos dará Nossa vida já pertence ao Senhor Jesus Proclamemos todos Deliço Oh irmãos Oh irmãos Devemos caminhar Em seu temor Pois seu sangue nos lavou Glória ao nosso Redentor Que do mal nos libertou Sobre a cruz foi morto Mas voltou a vinda Do sepulcro triunfou Oh Senhor Oh Senhor Louva És a ajuda Muito querida Que na luz Me faz andar Só a ti Ó Deus Adoro E louvores te darei Com os santos num só coro Pois tu és o excelso Rei Meu Senhor Senhor A tua glória Faz resplandecer em mim Sobre o mal Terei vitória Por servir-te até o fim Fome e sede de justiça Minha alma tem Senhor Vem falar-lhe das delícias Do teu reino de esplendor Eu desejo Senhor Só em ti descansar E aqui caminhar em amor Se por tribulação Se por tribulação Eu tiver o que passar Me protege Ó bom Criador Quero ó Deus Consagrar-te meu ser Minha alma deseja Em teu reino viver Eu desejo Senhor Com fervor sempre está Aos teus pés Em constante oração Em constante oração Guarda meu coração Guarda meu coração Para nunca pecar Faz-me andar Faz-me andar Sempre na retidão Quero ó Deus Consagrar-te meu ser Minha alma deseja Em teu reino Em teu reino viver Em teu reino viver Eu desejo Senhor Por te sempre viver Por te sempre viver E sentir a coroa E sentir a coroa És tu ó meu Deus És tu ó meu Deus Quero ó Deus Consagrar-te meu ser Minha alma deseja Minha alma deseja Em teu reino viver Minha alma deseja Minha alma deseja versuchen Em teimo Penso Ben Pan Brasil Fox Jun мной Quanto em mim Tu operaste Pelo Teu imenso amor Graça e força enviaste A minha alma, ó Senhor Vem, Senhor Jesus Com virtude e fé E com graça fortificar O meu coração Que Teu templo é Quero sempre Te ressaltar Ó Espírito da graça Que provém de Ti, Senhor Sempre mais fiel me faça Ó Jesus, meu Redentor Vem, Senhor Jesus Com virtude e fé Da eterna em São Verdade Faz-me sempre seguido Quero andar em santidade Imitando a Ti, Senhor Vem, Senhor Jesus Com virtude e fé Que em seu coração A Jesus entregar Participará Das promessas de Deus Verás salvação Ele encontrará Ele encontrará E receberá A herança nos céus A vida eternal A vida eternal Sol em Cristo acharás A nele poder Concedido por Deus Concedido por Deus Os seus ricos Dois Aqui receberás E o galardão Lá na glória dos céus Aceita o perdão Aceita o perdão Que Jesus quer te dar Confessa ao Senhor Os pecados que tens O teu redentor Quer do mal te livrar E te enriquecer Dos eternos seus bens O teu coração Venha a Cristo entregar Rejeita o mal E do mundo E do mundo a ilusão A paz e o perdão Só Jesus pode dar E a vida eternal Na celesticião Oh minha alma Por que te abates Em Deus espera Nos teus combates Se entre males Tu te nevates Tu te nevates Em Deus confia Ele é fiel Por que, minha alma, estás aflita? Deus te consola, te edifica Só Ele guarda e santifica Ser firme nele, que é fiel Ficora e graça, só Deus concede Com fé suplica, a Ele impede Jesus, o justo, por te intercede Ser minha alma, a Deus fiel Deus é o sustento, da minha vida Dará conforto em toda a vida Ao seu descanso Deus te convida Ó, minha alma, confie em Deus Eis que os montes se abalaram Ante Deus, o Criador Rio e mar também pararam Pela ordem do Senhor Tremo o céu, a terra, o mar Na presença do Senhor E do mundo, os moradores Tei-lhe glória e louvor O Senhor fez do rochedo Fonte de águas para os seus Quando a fome trouxe o medo Pão mandou-lhes desde os céus Tremo o céu, a terra, o mar Tremo o céu, a terra, o mar Na presença do Senhor E do mundo, os moradores Tei-lhe glória e louvor Nada impede o onipotente De operar a seu prazer Ele é o Deus vivente Sempre terno é seu poder Tremo o céu, a terra, o mar Na presença do Senhor E do mundo, os moradores Tei-lhe glória e louvor Tu, Pai das luzes O Deus vivente Venho com glória Cristo Jesus O Santo Filho Do onipotente É para o mundo Vida e luz Sol da justiça Sol da justiça Temos agora Teu resplendor Graça trouxeste Do Pai eterno Misericórdia ao pecador O povo santo O povo santo Iluminado É dirigido Por essa luz Pois do seu trono O Rei amado O Rei amado Vigia sempre E o conduz Sol da justiça Sol da justiça Sol da justiça Do Pai eterno Do Pai eterno Misericórdia ao pecador Mal a força Se enfraquece É dissipado O seu poder Pois é só Cristo Quem prevalece Seu reino avança Para vencer Sol da justiça Sol da justiça Temos agora Temos agora Teu resplendor Graça trouxeste Do Pai eterno Misericórdia ao pecador Manda-nos Manda-nos Que conforto Nos dão Ó eterno Deus Para teus feitos Anunciar E o teu santo Nome louvar Ó quanto Nos amaste Bondoso Criador Dar-nos Mais do teu santo E puro Amor Manda-nos Manda a tua palavra Ó formador Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Consolado Desejamos melhor compreender Teu divino e santo querer Ó quanto Ó quanto Nos amaste Bondoso Criador Dar-nos Mais do teu santo E puro Amor Continua Senhor A nos ensinar Nossas mentes Tu podes Tu podes iluminar Para que nós possamos vencer E ao fim galardão receber Ó quanto Nos amaste Bondoso Criador Dar-nos Mais do teu santo E puro Amor 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 A fortaleza de todo o crente É Deus que tudo criou É na angústia Socorro presente É quem o pó nos formou Grande ouro É o nosso Deus O Deus que sonda nos corações Sobre a terra É ele exaltado Entre as suas nações Mesmo mudando-se Mesmo mudando-se os montes e a terra Não sentiremos temor Tudo debaixo das mãos Deus Deus em serra Deus em serra Pois é de tudo Deus em serra Grande ouro Fé no vosso Deus O Deus que sonda Os corações Sobre a terra Sobre a terra É ele exaltado Entre as suas nações Grande é o Deus que nos tem agregado Sempre conosco Sempre conosco está Deus dos exércitos Ele é chamado Ele é quem vida nos dá Grande ouro Grande ouro É o nosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra É ele exaltado Entre as suas nações Sobre a terra Volta a terra Troca L Eine Very Seba a terra Seja �ga Setenta Vezes setengas Ao teu irmão perdoa Assim falou o mestre Ao ser interrogado Se tu o perdoares Serás abençoado E bem-aventurado Sublime é o perdão Medita, irmão amado No grande amor de Cristo E busca excelente Eterna caridade Caminha na justiça Na paz, na santidade Em toda humildade Sublime é o perdão Se teu irmão Amares De um coração Sincero Terás a vida eterna Na celestial cidade Embora ofendido Suporta com piedade Conserva a santidade Sublime é o perdão Perdoa teu irmão De todo o coração Assim terás cumprido O santo mandamento Também terás perdão E paz no coração Por Deus serás benquisto Sublime é o perdão Quão gloriosa sinto em mim A voz do Criador Refrigério ela traz É um bálsamo de amor Creio no Senhor Sábio Criador Sinto em mim o seu poder Que me fará vencer A palavra do Senhor Desejo sempre ouvir Segurança ela traz Paz e esperança E esperança do porvir Creio no Senhor Sábio Criador Sinto em mim o seu poder Que me fará vencer Eu almejo sempre estar Unido ao grande Deus Em justiça e retidão Vou seguindo para o céu Criador Creio no Senhor Sábio Criador Sinto em mim o seu poder Que me fará vencer Ó Deus e Pai Ó Deus e Pai Welcome à Amor Venho por Tindade Venho por Tindade Venho por Tindade Tudo em mim o seu poder E do Criador Santo Criador Santo Criador Santo Criador Con fé e terror Con fé e terror Dona Tindade Peio por Tindade E os céus elevo e o clamor Robo, Senhor, por mérito de Cristo Dá ao teu servo graça e saber Aos olhos teus desejo ser benquisto Nesta oração transforma o meu ser Vem visitar minha alma, ó Deus bendito As minhas provas me esquecerei Eis-me aos teus pés Ansioso e conflito Ardentemente te exaltarei Glória a Jesus, aleluia Glória ao grande Rei Glória por todo o sempre A Cristo eu darei Ele me tem conduzido Com fé e com amor Neste caminho de vida Glória ao bom pastor Glória a Jesus, aleluia Eu sempre cantarei Glória a Jesus, aleluia Glória a Jesus, aleluia Glória Glória a Jesus, aleluia Glória a Jesus, aleluia 흥 Glória a Jesus, aleluia Por minha salvação Glória e honra de Deus E minha gratidão Merecido é meu mestre De receber louvor Pois me dará a vitória Por seu imenso amor Glória, glória a Jesus O meu pastor fiel Glória ao Salvador Cristo Emmanuel Glória, não cessarei Te dará o Redentor Minha alma engrandece O meu eterno Senhor ü Meneo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto